Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viver a esperança para além da dor e do sofrimento. A palavra de Deus desse domingo é de novo um convite para a esperança. Deus, em sua infinita bondade, nunca nos abandona. Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos segurando pela mão. O Evangelho de Marcos nos traz a história de Bartimeu, um homem cego deixado à margem da sociedade. Mesmo limitado pela sua condição, ele ouviu falar de Jesus e gritou com fé, Filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão tentou silenciá-lo, mas ele não desistiu. Bartimeu sabia que Jesus poderia transformá-lo. E o que aconteceu? Jesus parou, ouviu o seu clamor e o curou. Esse momento é profundo. Bartimeu jogou o seu manto, abandonou tudo e correu atrás de Jesus. Esse gesto simboliza a sua fé, a sua disposição em aceitar o convite divino. Ele foi curado porque acreditou e se entregou. E o que aprendemos com isso? Nossa vida não precisa ser uma existência sem horizontes. Deus está sempre pronto para nos libertar e nos guiar rumo a uma vida plena. Basta que tenhamos a disposição de aceitar o seu convite, assim como fez Bartimeu. Então, com fé e esperança, nos coloquemos no seguimento de Jesus, confiando no seu cuidado e enxergando a esperança e a alegria além da dor. Com Deus ao nosso lado, nossa vida será iluminada e repleta de sentido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.